Música Exatamente o assalto foi na farmácia Brasília, localizado na avenida Cego Azul, proximidades do cemitério em Maringá. Segundo as informações, dois elementos ocupando um veículo Celta, eles renderam os funcionários da farmácia, roubando uma certa quantia em dinheiro. Ninguém da farmácia quis falar sobre o caso, nem informou o valor que foi levado pelos bandidos. As viaturas já estão de posse das informações e estão aí fazendo, diligenciando para ver se localiza, se encontra os autores do fato. A polícia conta com a colaboração da comunidade, se alguém tiver uma informação sobre os autores desses delitos, entra em contato pelo telefone 181 ou 190. Música 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 Música